E os moradores do Jardim Glória 2 estão indignados com a Prefeitura de Vazia Grande. A comunidade não consegue entender o porquê da Prefeitura ter asfaltado praticamente toda a rua Iara, a principal do bairro, mas não concluir cerca de 600 metros de pavimentação. A população disse se sentir abandonada. Luciana Gavilha foi até lá e mostra essa situação pra gente. Tá dramática a situação da rua Iara aqui no bairro Jardim Glória 2. Olha aqui o esgoto a céu aberto, o poeirão, a umidade relativa do ar tá muito baixa em praticamente todo o estado. E os moradores aqui de Vazia Grande estão reclamando dessa grave situação e também estão muito revoltados. É porque a rua Iara é uma das principais do Jardim Glória 2. Grande parte dessa rua já recebeu pavimentação. A maior parte faz mais ou menos um ano. E aqui esse trecho onde nossa equipe está tem apenas uns 600 metros. E justamente 600 metros ficaram pra depois. Ou seja, a Prefeitura não concluiu o serviço. E aí os moradores não entendem o porquê dessa situação. Pavimentar uma avenida extensa e deixar de lado apenas 600 metros. Isso aqui já faz mais de 40 anos. Fizeram um serviço mal feito ali e não terminaram esses 600 metros. E o secretário alega, vou fazer, vou fazer. Só que esse vou fazer, a população aqui já está padecendo. Só é 600 metros que falta. Pra ligar Jardim Alau, Serra Dourada. Do Serra Dourada a Guarita já está feito. Então, entre esses pedacinhos aqui, é 600 metros de asfalto. Aí a população padece, tem criança especial, tem pessoa de idade. Infelizmente, a população que está padecendo é gripado. É uma calamidade. A pandemia não acabou. Os moradores aqui reclamam, principalmente também, das questões relativas à saúde. Porque a poeira aqui é intensa, com o clima seco. Os moradores mais antigos, os mais idosos e também as crianças estão constantemente buscando atendimento médico nas unidades de saúde por problemas respiratórios. Por conta dessa poeira toda. Combinaram com a gente, saiu o asfalto, né? E até agora não foi concluído o restante do asfalto que ele prometeu pra gente. Falta no mínimo uns 500 metros de asfalto e até agora nenhum cabelo não veio pra solucionar o nosso problema que tá aí uma poeira grande. Não tem como nós ver que é muita poeira e o carro passa com tudo a 80, 90 quilômetros por hora e tem que ter uns queba-mola, botar uns queba-mola pra gente não aguenta aqui mais, né? Procura um, procura outro e nunca toma providência. E a gente tá aí na espera. Os moradores sofrem aqui com a questão da saúde, porque o clima tá seco, muita poeira. E tem vezes, tarde da noite, aí você não aguenta dormir, aparece alguém, põe fogo, uma fumaça que você não aguenta respirar. Como se não bastasse a falta de pavimentação, tem um outro problema também. É o desabastecimento de água. A torneira aqui não tá funcionando não, viu? Exatamente o que nós temos aqui. A prefeitura toma muito cuidado com esse poeirão que não tem arfalto, que, ó, lixaia pro meio da rua que não possam mais aguentar, tá bom? E fala pro prefeito Barra Grande, pro Carlinho Baracato, toma uma alternativa pra ele sair de fato, chega até a sala dourada, a guarita, né? Mas pra combinar as coisas, pra melhorar, como que ela quer saber, Petinho, você não tem as coisas que faltam aqui? Essa água já se estende também de longas e longas datas, porque é uma calamidade. O DAE não toma providência nas águas que estão esparramando na rua, a gente vai lá, fala pra eles, eles não mandam fiscalização, não faz um programa de conscientização, né? Tanto pra conscientizar o ser humano, economizar água e ajudar a preservar. Eles não tomam providência, só quer arrecardar. A arrecardação é prática, vem todo mês o talão. O IPTU aqui subiu quase 200%, e você tem que pagar. Se você fizer uma pecinha no fundo, vem a planta que você construiu, que você tem que pagar por aquilo ali, né? Então isso aqui é uma vergonha, o povo tá padecendo com a poeira. Fica o clamor dos moradores aqui do bairro Jardim Glória 2, os moradores da Ruiara, que querem um atendimento da prefeitura de Barra Grande. Querem uma agenda pra poder ter uma resposta dessa calamidade pública. Luciana Gavilha, para o Cidade Alerta, Mato Grosso. Você aí do Jardim Glória 2, quer resposta? Aqui no Cidade Alerta tem e a resposta é boa. Vão fazer. Em nota, a prefeitura de Vazia Grande esclarece que no tocante à Ruiara, no Jardim Glória 2, é necessário informar que a mesma rua percorre outros quatro bairros e todos tiveram seus acessos pavimentados, todos foram asfaltados. Os 500 metros ou meio quilômetro ainda não pavimentado serão executados a partir da conclusão do empréstimo de R$ 90 milhões que está sendo finalizado junto à Caixa Econômica Federal, que já aprovou o mesmo e aguarda apenas o término de programação e documentação.